A Paz do Senhor Jesus a todos! Somos a Igreja Cristã Maranata E vamos dar início ao culto das senhoras Convido a todos a fecharem os olhos para estarmos orando ao Senhor Senhor nosso Deus Nessa hora nós clamamos a Ti Colocamos nossas vidas diante do Teu altar Pedimos ao Senhor que renove as nossas vidas Que o Senhor venha nos encher da Tua graça, ó Pai Perdoa os nossos pecados, nos dê a Tua santa comunhão Nós clamamos assim em nome do Senhor Jesus Agora nós vamos entoar o hino de clamor ao Senhor Pelo sangue de Jesus Clamo a Ti, meu Senhor Nele a perdão, paz com manhão Vida para o meu ser Nos Teus átrios quero entrar Coberto por este sangue Para a Tua glória ver E Te adorar Pelo sangue de Jesus Pelo sangue de Jesus Clamo a Ti, meu Senhor Dele a Ti, meu Senhor Dele a perdão, paz com manhão Vida para o meu ser Nos Teus átrios Nos Teus átrios quero entrar Coberto por este sangue Para a Tua glória ver E Te adorar Para a Tua glória ver E Te adorar Vamos iniciar agora As nossas intercessões Vou pedir para que as irmãs estejam orando A favor da nossa pátria Clamamos a Ti, Senhor Deus, pela pátria Pedimos, meu Deus, a Tua bênção A Tua mão de poder Que o Senhor venha repreender todo o mal Toda a opressão da nossa pátria Os nossos governantes O Teu povo, a Tua igreja Preserva, Senhor Embaixo das Tuas mãos de poder Dê o Teu livramento Guardando a nossa pátria Das guerras, das investidas Da corrupção De tudo aquilo que não provém do Senhor Guarda, Senhor, a nossa pátria Porque o Senhor é o dono de todas as coisas Nós suplicamos a Tua bênção Em favor da nossa pátria Permitindo, meu Deus, que o Seu Deus Se abençoando E nos livrando da violência deste mundo A opressão Em nome de Jesus Glória a Deus Agora eu vou pedir para que uma irmã se levante E esteja orando pelas nossas famílias Senhor, queremos clamar pelo Teu sangue Colocar nossas famílias diante do Senhor Que o Senhor continue nos abençoando Falando no nosso coração Repreendendo tudo aquilo que não glorifica Teu nome Usa-nos, Deus, com poder e graça Fala o nosso coração Abençoa os lares, Deus, que estão precisando de ouvir de Ti Usa-nos, Deus, para falar de Ti As pessoas que precisam Fala o nosso coração Que em tudo o Senhor se faça presente nas nossas vidas Clamamos pelo Teu sangue Colocando nossas vidas, nossas famílias Nossos familiares no Teu altar, Pai Em nome do Teu Filho amado Jesus, amém Glória a Deus, aleluia Agora eu vou pedir para que uma irmã se levante E ore pelos enfermos da casa do Senhor Para que o Senhor dê saúde aos servos Senhor, clamamos pelo poder que há no sangue de Jesus Quando colocamos diante do Teu altar A vida dos Teus servos que se encontram na prova da enfermidade Pedimos misericórdia sobre a vida de cada um Que o Senhor possa estar estendendo a Tua mão Está providenciando todas as coisas Dando condições financeiras de estar comprando medicamento De estar passando por consultas Os que se encontram internados Senhor, que o Senhor possa estar acalentando a cada coração Está fortificando a fé Esteja abençoando também os cuidadores, Senhor Que o Senhor possa estar dando conforto Que eles não se sintam Não sintam desamparados, Senhor Que o Senhor possa estar providenciando todo medicamento Que não haja erro médico, Senhor Que o Senhor possa estar abençoando a cada vida E o clamor que fazemos em nome do Teu Filho amado Jesus Amém Agora eu vou pedir que uma irmã Esteja orando em favor da vida profissional dos servos E o sustento na vida deles Senhor, nessa hora nós intercedemos a Ti Colocando o Senhor diante de Ti, Pai Os Teus servos A vida profissional de cada um, meu Pai Colocando, Senhor, aqueles que trabalham por conta própria Que o Senhor possa estar abençoando Prosperando os negócios dos Teus filhos Também possa estar dando livramento Contra a violência deste mundo, meu Deus Pedimos para aqueles que estão empregados Que o Senhor possa estar, meu Deus Preservando os Seus empregos Aquele, Senhor, que se encontra desempregado, ó Deus Abre as portas, Senhor Sabemos quanto é difícil passar pela prova do desemprego Principalmente, meu Deus, aqueles que têm crianças pequenas Meu Deus, que não venha faltar nada para os Seus filhos Meu Deus, e que o Teu nome possa ser grandemente glorificado Dentro de cada lar, meu Deus Por isso nós suplicamos uma bênção para os Teus filhos Pela vida profissional de cada um Em nome de Jesus, amém Glória a Deus E agora, uma oração em favor da vida das gestantes Dos bebês Das crianças intermediárias Adolescentes e também dos jovens Da casa do Senhor Senhor, nesta hora nós queremos apresentar Diante de Ti, Senhor amado A vida, meu Deus, dos Teus Da Sua gestante, Pai Aquelas que estão sendo Essas crianças que estão sendo geradas Que elas possam nascer com perfeita saúde Repreende toda dificuldade Dê vitória às Tuas filhas, Pai Apresentamos diante de Ti Os bebês da Tua casa As crianças, os intermediários Adolescentes, Pai Que eles possam crescer na Tua presença Que jamais eles venham desviar do Teu caminho Sustenta cada um deles na Tua presença Tem misericórdia Agora apresentamos diante de Ti também Os Teus jovens da Tua casa Cuida deles, Pai Para que eles não venham desviar Para que eles possam estar firmados na rocha Para que eles possam estar olhando somente para o Senhor Que é o autor e consumador da nossa fé Tem misericórdia, Pai Opera grandemente Nós clamamos assim Em nome do Senhor Jesus Glória a Deus Aleluia E agora nós vamos dar início A oração silenciosa Dois minutos de oração Vamos colocar diante do Senhor As nossas vidas As nossas necessidades E agora nós vamos dar início Amém. 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 Glória a Deus, aleluia! Como é bom louvar o nome do nosso Senhor. Agora eu convido a estarem abrindo a Bíblia no livro de João 11, versículo 27, onde diz As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Glória a Deus! Somos ovelhas do rebanho do nosso Senhor, e nós conhecemos a voz dEle. Então nós não somos enganados. Glórias e aleluias ao nome do nosso Deus. Agora nós vamos encerrar o nosso culto com uma oração de glorificação ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nós glorificamos o teu nome, te bendizemos, somos gratos a Deus pelas Suas misericórdias nas nossas vidas, e pedimos que o Senhor fique conosco. Nós te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus! Agradecemos a todos que participaram do nosso culto. Fica aqui o nosso convite, está aqui na tela, vocês podem fazer uso dele em caso de necessidade, estarem ligando e pedindo uma oração, e um pastor estará pronto para atendê-los. A paz do Senhor Jesus a todos! A paz do Senhor Jesus a todos! A paz do Senhor Jesus a todos! Sra. Legenda Adriana Zanotto